É um estágio em que eu consegui me identificar, não só como jogador, mas também como corintiano. Fico muito feliz de ter feito esses dois gols, o primeiro e o centésimo. Acho que é muito bacana na história da Arena, vai ficar marcado para o resto da vida. Então, fico muito feliz de fazer parte da história da Arena. A gente fica bem feliz de fazer parte e poder dar felicidade para o torcedor corintiano e para nós também uma felicidade a cada conquista e ficar marcado na história. Minha família, cada vez que vai lá no estágio, eles se sentem à vontade e todo mundo falando de mim lá. Então, é um estágio que eu tenho muito carinho sobre a Arena Corinthians. Onde o Corinthians manda, onde muitas vezes a torcida e a atmosfera do estágio fez o time crescer na partida e virar partidas. Então, acho que é muito legal. Acho que é um estágio que tem a nossa cara. A equipe sempre conseguiu bons resultados ali, tem uma média muito boa de vitórias. Então, quando a gente entra e tem o apoio deles, é muito importante para nós, porque eles são a força que vem de fora ali que ajuda os jogadores a conquistar as vitórias. Já tem vários momentos que marcaram não só aqui no Corinthians, mas também na minha carreira. Mas, com certeza, o momento mais especial foi aquele gol que eu fiz, os dois gols que eu fiz contra São Paulo, aquele 6 a 1. Mas acho que os que mais marcaram, mesmo os títulos, poder ter sido campeão pela primeira vez lá, ter erguido o título lá que eu consegui fazer esse efeito. Então, tem uma série de situações que vão ficar marcadas na história. Eu só falo para eles que agradeço esse carinho e também que apoiem nesse momento do time, que a gente vai precisar muito do apoio deles. Eles vêm fazendo esse apoio, essa torcida, mas a gente vai precisar cada vez mais. Eu sei que o torcedor do Corinthians é fiel, sempre está no momento bom e no momento ruim. Ser campeão ao chegar numa final ali, eu acho que é muito legal. Eu me lembro, esse ano, contra São Paulo, quando a gente passou, foi uma situação muito legal. Nós conseguimos avagar na final, estádio lotado, decisão por pênaltis. Então, nós podemos fazer história novamente, chegar numa final de Copa do Brasil. Com certeza é um fato que vai ser muito legal.